Olá, eu sou Renata Mundim, biólogo do Global Turf Network e hoje eu estou visitando essa pista de atletismo. Aqui no centro da pista de atletismo tem um campo em que é praticado futebol, o esporte jogado aqui é futebol e a pessoa responsável por esse campo, por esse gramado, está aplicando fertilizante. E eu achei muito interessante porque a máquina que ele está utilizando, ela tem uma demarcação, ela usa uma espuma para demarcar o local em que já foi aplicado o pesticida ou o fertilizante. Isso foi novo para mim, eu não sabia, é uma máquina bastante nova que utiliza de boa tecnologia e eu achei realmente muito interessante essa questão de demarcar o limite para que a pessoa não repita, não volte com a máquina onde o produto já havia sido aplicado.